O governo de Roraima nomeou 423 policiais penais Os profissionais devem reforçar o trabalho no sistema prisional do estado A cerimônia foi realizada em frente ao Palácio Senador Hélio Campos Foi o dia em que o jovem Ubervan, de apenas 23 anos, realizou um sonho Eu sempre passei aqui na frente, sempre via cerimônias de pessoas tomando posse De policiais sendo impostados, ou então de policiais subindo o tipo de patente da Polícia Militar E sempre eu pensei, um dia eu também vou estar lá Então é uma grande realização para mim estar aqui hoje e participando dessa solenidade Porque eu finalmente consegui ser policial Ao todo foram nomeados 423 policiais penais Que irão atuar no controle do sistema prisional de Roraima Estamos fazendo um trabalho para a redução dos crimes e da violência no estado de Roraima E o trabalho tem dado certo Estamos hoje entre os estados que teve a maior redução de assassinatos e crimes violentos Quando assumimos o governo do estado, o sistema prisional de Roraima estava colapsado Com rebeliões, com assassinatos e fuga dentro do presídio Depois que assumimos, não houve nenhum assassinato, nenhuma fuga e nenhuma rebelião A Polícia Penal foi criada em dezembro de 2019 Por meio de lei que alterou a nomenclatura de agente penitenciário para policial penal A Assembleia fica feliz por ter ajudado, alocado recursos, alocado orçamento Aprovada a lei que autorizou a criação desses cargos Foi recentemente na Assembleia, esse projeto de livre parte do governo A Assembleia aprovou a criação dessa quantidade de cargos para que possa realizar o concurso Transformou a denominação de agentes penais para policiais penais Dando mais valorização, ou seja, a Assembleia tem uma participação efetiva diretamente nesse momento A mudança traz qualidade de vida a toda a população Desde o início da gestão do governador Antônio Denário Nós não tivemos notícias de fugas, não tivemos notícias de rebeliões De aquelas atrocidades, aquelas barbáries que aconteceram no passado E então demonstra que há todo um planejamento e investimento em recursos humanos Em equipamentos na área de segurança pública O sistema de segurança pública como um todo Efetua a prisão e encaminha para o sistema prisional É lá que tem que ficar guardado o preso De forma segura, respeitosa e harmoniosa Mas ele tem que ficar preso Tem que ser garantido o direito constitucional dele Mas ele tem que ficar preso, cumprindo a sua pena Para que a sociedade esteja segura Houve tempos em que o sistema prisional Entrava e saía o preso e não havia nenhum controle Houve o tempo do sistema prisional de ter rebelião Arrancando cabeças, mortes, fugas diárias Nós temos outro sistema prisional Para garantir a qualidade do serviço Os policiais penais participaram do curso de formação Com duração de 48 dias consecutivos Com disciplinas como intervenção tática, tiro, defesa pessoal e lei de execução penal De segunda a sábado eles tinham aula de 6h30 da manhã às 11h da noite E no domingo até meio dia Então foi muito estressante para eles naquele momento O curso de formação Mas era necessário porque se a gente estendesse demais A gente não conseguiria, por exemplo, dar posse para eles aqui Eles passaram por diversas matérias Intervenção tática, aprenderam a atirar, defesa pessoal Além daquelas que são feitas na garantia dos direitos dos internos A estimativa do governo do estado é de que com um investimento de 50 milhões de reais Roraima será o primeiro estado brasileiro a acabar com o déficit de vagas no sistema prisional Vou me empenhar bastante e para que o sistema continue funcionando Como funciona hoje, que é uma realidade totalmente diferente do que as pessoas conheciam Hoje o sistema penitenciário tem uma nova cara, tem um novo rosto E está mais bem organizado e lá dentro é muito mais seguro Até para nós, tanto para nós como os funcionários E como para eles como os internos Os nomeados terão agora 30 dias para entregar a documentação Incluindo os exames, para então serem empossados E aí